Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pathy, gente. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim aí, que seu dia seja maravilhoso. Melhor do que foi ontem, né? Gente, ontem não foi um dos melhores dias pra mim. Eu fiquei meio chateada ontem, meia pra baixo, sabe? E, então, eu desliguei um pouquinho aqui da casa, gente. Só foi eu desligar um pouquinho da casa. E hoje, quando eu levantei, eu me deparei com uma casa toda bagunçada, tudo fora do lugar. Horrível, gente, que tá aqui embaixo, no primeiro andar da casa. Ontem não tava se sentindo muito bem, então ontem eu quis ficar, sabe? Me recolher, porque quando eu tô pra baixo, eu gosto de ficar isolada, quietinha. Então, ontem foi um desses dias que eu preferi ficar quietinha no meu canto, sabe? Isolei, fiquei no meu quarto. E não liguei, assim, pra casa. Fiz só o essencial, gente, que era fazer a comida, né? Café, essas coisas. Mas arrumar, organizar, eu não fiz, gente, por conta disso, né? Tem dia que a gente não tá bem mesmo, sabe? Tem dia que a gente tá com aquele alto astral bem, bem baixo. E ontem foi um desses dias. Mas, depois de muita reza, depois de muita oração, né? Eu me apeguei muito com Deus ontem. E Ele hoje me colocou de pé. Renovada, gente. Eu tô, assim, no pique total. Quero limpar, quero arrumar minha casa, sabe? Quero colocar as coisas no lugar. Ontem, meu sobrinho veio pra cá, minha nora, meu filho. Tavam tudo em casa. Então, a casa tá bem bagunçada, bem fora do lugar. Mas hoje eu vou dar aquela arrumadinha aí, tá bom? Então, bora lá acompanhar comigo aqui como é que tá a situação aqui da casa. E eu vou mostrar aí pra vocês tudinho. Bora ver, gente? Olha, gente, essa é a real situação da minha casa hoje, gente. Sabe? É a real situação. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é um par de meia. Ó, meia. As cadeiras fora do lugar. Ó, tênis. Uma caixa. Meu filho comprou um... Nem sei o que é isso, gente. Pra jogar e aí não subiu. Deixou aqui. O controle veio parar no lugar errado. Boné. Olha, chinelo. Muito fio, gente. Uma extensão. Eu não gosto de deixar minha sala nessa arrumação, gente. Por conta das extensões. Porque quando a sala tá desse jeito, a gente perde tomada. Então, a gente não tem tomada. As tomadas ficam nos cantos das paredes, sabe? Então, a gente perde a tomada. Então, aí é isso. Ó, extensão pra cá, extensão pra cá. Olha, a manta do sofá, exalmofada, tudo pelo chão. Tudo chinelo, ventilador que tá aqui. Ih, gente. Fone de ouvido. Olha, tá desse jeito. Então, o que que eu vou fazer hoje aqui na sala, gente? Eu vou tirar a manta. Tá muito suja já. A capinha da exalmofada também vou tirar pra lavar. Ó, periquitinha tá aqui. E ainda não coloquei lá fora. A gente tem que colocar a bichinha lá fora. Vou mostrar pra vocês como é que está a cozinha. E não está nada fácil pra mim hoje. Olha, tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. A pia não tem muita louça, gente. Porque eu não sei ontem, jantei. Então, eu lavei. Dei aquele lavadinho. Mas isso tudo aí é gelatina que eu fiz. É o café de noite que tomaram. Olha, deixaram tudo aí desse jeito aí pra mim limpar. Então, bora lá comigo. Dar um jeito nessa casa aqui, gente. Nessa bagunça. Eu não sei se eu vou mudar a arrumação aqui do lugar. Não sei se eu mudo a arrumação da sala. Por conta desse tapete enorme que eu comprei. Não sei o que que eu vou fazer, né? Bora lá dar um jeito comigo. Não se esqueça de deixar o meu like pra estar me ajudando. E o YouTube saber que você tá gostando dos meus vídeos. E entender. Começar a divulgar aí os meus vídeos. E entregar pra mais gente, né, gente? Então, bora lá comigo, gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I always should've stayed, yeah Is this with me, I've been here I can't believe it's true I'm just surprised it's you Is this with me, I've been here I can't be too sure Or one day I'll be yours again Yeah, one day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Life lessons come one in a dozen The other eleven, you're something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven, you're something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven, you're something from nothing Life changes, just open the door One thing's certain, I'll always be yours Is this with me, I've been here I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this with me, I've been here I can't be too sure But why may I be yours Is this with me, I've been here I can't believe it's true Or just as surprised it's you Is this with me, I've been here I can't believe it's true I can't believe it's true But one day I'll be yours I can't believe it's true And one day I'll be yours Come on, Simon I can't believe it's true Pronto, gente, missão cumprida de hoje, tá? Já limpei tudo, gente Olha, varri, passei um bom pano molhado, gente Tava muito, muito sujinho Não joguei água, tá? Eu não quis jogar água, gente Porque minha conta de água veio muito alta Porque gastei muita água esse mês Então eu resolvi não jogar água, tá? Aí passei um pano molhado com o al Principalmente ali perto do fogão, tá? Passei um pano molhado com desengordurante o al Então, ó, limpei tudo Limpei o fogão Esse aqui, gente, é minhas toalhinhas de prato, tá? O que eu botei aqui é Bicarbonato Detergente Vinagre Sal E acho que foi isso Vou deixar a receitinha aí pra vocês, gente Eu vi na internet Não sei se vai ficar bom, sabe? Não sei Mas eu vou deixar a receitinha aí pra vocês, tá? Pra quem quiser fazer Aí deixei de molho aí nessa misturinha Além de eu colocar de molho, gente Eu coloquei água quente, tá? Depois que eu joguei essa misturinha nelas Coloquei água quente E sabão em pó Então vou deixar aí de molho Depois eu enxágua Limpei o fogão, gente Hoje eu não fiz comida Tô sozinha em casa Então eu não quis fazer comida só pra mim Aí dei um jeitinho aqui no fogão Que por sinal já estava limpinho Só passei um paninho aí pra tirar a poeira Tá? Limpei aqui a mesa E tá tudo certinho Então, gente É isso, tá? Hoje eu limpei aqui embaixo Amanhã eu limpo a parte de cima da casa Tá? Dei um jeitinho aqui na sala Espero que o tapete agora fique bem firme no lugar Não saia do lugar, né, gente? Porque é muito ruim, né? Tapete embolado Eu não gosto Comprei esse tapete muito grande, gente Eu quero ver se eu compro um menorzinho Mas por enquanto ainda não dá Vou esperar mais um pouquinho Pra poder comprar um outro tapete, tá? Então vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o meu like aí Se você tá gostando dos meus vídeos aqui do canal Dá uma força aí pro canal da Pátia Deixa seu like carinhoso pra mim Compartilha esse vídeo aí com as amigas No grupo da família, gente Com todo mundo que vocês conhecem aí Pra tá me ajudando aqui, tá? Ó Mil beijinhos pra todos vocês Fiquem com Deus, meus amores E até o meu próximo vídeo Espero vocês por aqui, tá bom? Beijo, gente Tchau 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 Tchau